Fala aí meus queridos, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de Blocks Fruit, mano, daquele naipe, daquele pique, daquele jeito, e mano, tô quase chegando a level 300, logo logo a gente tá evoluindo, vocês viram pegando o bizento no último episódio, e mano, hoje é o seguinte, hoje eu convenci uma pessoa a jogar como a, a jogar como o Ico, para estar aqui presente, ó, dá pra eu sair atirando com o navio, eita prela, não sabe, não, mas eu chamei uma pessoa pra vir aqui conosco, fazer parte da nossa jogatina, e eu estou indo buscá-la, é, ela mesmo, eu estou indo lá na ilha inicial, buscá-la, e mano, vamos, vamos ver como é que vai rolar isso daqui, hein, quero ver, ó lá, o original Blocks and Flicks, dos Flicks and Blocks, dos meus irmãozinho, tá, eu tenho que só lembrar onde que é a ilha inicial, eu acho que é essa da esquerda, eu acho que é essa da esquerda, deixa eu ver essa daqui, será que é essa? Cara, eu já nem lembro mais onde que é a ilha inicial, eu, eu acredito que seja essa daqui, é a ilha com os moinhos, se tudo correr bem, ah, eu acho que é ela ali, deixa eu ver, é aqui, poxa, cadê, Laurinha, Laurinha, uai, ah, 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 Você não pode PVP, porque você levou muito baixo, senão eu te matava com um hit só. E aí, gostou da minha Logia? Que isso, Logia? É o estilo da minha fruta, eu tô com a Rie Rienomi, que é a fruta do gelo. Ah, legal. E cadê? Onde eu posso pegar minha fruta? É, você vai ter que juntar um dinheirinho, hein? Como que eu junto? Olha, você vai ter que começar a upar. Ó, Laurinha, você já consegue fazer isso aqui, ó? Você tem que comprar habilidade. Ó, isso aqui você consegue fazer, ó. É só você apertar Q. Ah! Bom, mas Laurinha, basicamente, você está iniciando sua jornada aqui no Blogs and Fruits. E eu, ó, a primeira coisa que eu vou te fazer, é, eu vou te chamar pra um grupinho, vou te chamar pra ser minha amiguinha. Apareceu alguma coisa aí pra você? Ó, uma coisa que é muito importante você fazer agora, que foi uma coisa que me ajudou muito no começo. Aperta ESC, apertou? Certo. Vai em config lá em cima, tá vendo? Certo. Aí tem uma opção chamada trava no shift. Tá ligado ou desligado? Desligado. Então liga. Certo. Agora você sai. Você tá vendo que, tipo assim, fica a setinha e você meio que, né... Agora aperta shift. Aí você vira a câmera e controla o personagem, tá vendo? Sim. Eu, particularmente, eu prefiro jogar assim com ela travada. Porque pra jogar poder, tá vendo, tipo aqui, ó, por exemplo, ó. Eu vou jogar esse daqui, ó. Ele faz curva, ó. Eu consigo jogar... Hum... Entendi. Ó, tipo esse daqui, ó. Esse daqui eu consegui fazer uma pequena curva. Não é tão grande, mas, ó, o pássaro, por exemplo, ó. É, o pássaro faz curva. Mas, tipo assim, você consegue controlar melhor pra poder bater e pra poder upar. Vamos lá. Outra coisa também que é muito importante você saber... Ó, se você tira do shift, você consegue ter acesso. Ali no lado esquerdo tem menu para você? Tem. Daí estatísticas, fechar, aliados e lojas. Eu já te aceitei como aliada. Ah, perfeito. Então o que você faz agora? Fecha ali e você vem aqui nesse piratinha e você aceita a missão. Clica ali em bandidos, confirma. Aí sua missão é matar esses pilantrinhas aqui, ó. Ih, eu mato numa espadada. Eita, como que eu saio daqui? Ah, ok. Saí. Aí agora você tem que matar os bandidinhos pra ganhar XP. Como? Como? Eles te dão dano? Não, mas eu vou bater neles como? Tá bom. Mas eu clico o quê? Só clica, só atira. Não tá funcionando? Não. Aperta 1. Ah, tá. Agora vai lá, arrebenta na porrada ali. Chuta, Laurinha, bate. Vai, Laurinha. Vai. Tome ele, tome ele. Tome ele. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar ele me atacar e aí você vem e bate nele. Que daí ele não me dá dano. Pode bater nele. Vai, seu otário. Deixa eu ver se Cubizento eu mato com hit. Ó lá, Cubizento eu não mato. Ó, vem aqui e finaliza aqui, ó. Finaliza aqui, Laurinha. Ó. Otáriozão. Mata aí. Ó, Laurinha. Ó. Tá subindo de level, hein, Laurinha. Agora, se você aperta... É... Aí se empolgou, hein. Não, deixa comigo. Deixa comigo. Otáriozão. Agora, se você for ali em menu e clicar em estatística, vai aparecer as coisas que você precisa upar, tá bom? Ah, tá. Tipo corpo, defesa, espada... É. Acho que a melhor coisa que você faz agora é upar corpo a corpo. Porque como você ainda não tem uma fruta, a melhor coisa... É... Pode usar tudo no corpo a corpo. Tá, foi. Bom, mas, por um jeito mais fácil e mais tranquilo, porque... É... Ó lá, tá vendo que você tá dando mais dano? Sim, eu tava dando 9. Mas, ó, o que que é sempre importante? Você sempre pegar a missão. Mas, agora, a gente vai fazer uma batotinha. Que isso, batotinha? A gente vai roubar um pouquinho. Vem cá, vem cá, me siga. Ai, otário. Pera aí, quer que eu mato? Pera aí, vou ter que matar esse aqui. Vem cá, vem aqui. Me siga, amigo. Você adentra o meu barco. Ah, lembrando que você não pode cair na água, tá? Se cair na água... Tá. Ó, sobe num quadradinho preto desse que você vai ficar montado em cima do barco. Isso. Ok. Agora a gente vai dar um pião. Uhuuu! Ó, essa ilha aqui... Tipo assim, o certo era você não fazer isso. Mas como, né... Né? Eu vou te levar na ilha do macaco. A ilha do... Do... Como é que é? Não é macaco. Como é que é? Do monkey. Não. Do macumaco? Não é macumaco. Aqui, ó. Essa é a ilha do macaco. Se você for ver, os personagens são um pouquinho mais fortes, tá? Eu quero fazer um teste pra ver se vai rolar, ó. Tá vendo o monkeyzinho aqui? Tô. Olha, level 14. Eu vou dar uns hits neles e você só vem e finaliza. Ih, peraí. Matei. Eu só posso dar dois hits, então. E os caras que estão aqui podem matar a gente? Ah, eu posso matar eles. Na real, se eles mexer com você, eu mato eles. Ó. Uai, eu tô dando... Bate no macaco aqui, ó. Que você vai ganhar muito mais level. Uhuuu! Consegui. Que level que você já tá? Ahn... Level 6. Tá, vamos pôr um pouquinho aqui no macaco, ó. Level 7. Vamos ver se a gente acha mais macumaca. Aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Arrebenta. Ixi. Ó. Level 8. Tá. Eita, vem pra cá. Laurinha já tá manjando, ó. Arrebenta ele na porrada, Laurinha. Aí, ó. Level 9. Deixa eu fazer um negócio. Vem aqui e fala com esse carinha aqui, ó. Tá. Caso você morra... Aceitar? É, você aceita. Quando você vem falar com eles, você tira do shift que é melhor. Sim, sim, sim. E aqui, deixa eu ver, não. Aqui é bolt. Aqui não é missão, não. Aqui não precisa vir, não. Então, tipo assim, se você morrer, você vai spawnar nesta ilha. Você não vai spawnar lá na ilha inicial. Então, sempre quando você for numa ilha, é bom você sempre marcar spawn. Agora vem cá aqui, ó. Vem aqui, ó. Vamos matar mais um macumaco. Morre, macumaco. Vem cá aqui, ó. Ó. Morto. Vem aqui pra cima. Deixa eu ver se... Se... Ah, não. É na outra ilha aqui. Será que você consegue chegar na... Vem aqui, vem aqui comigo. Vem aqui comigo pra você ver que engraçado. Aqui, ó. A minha fruta, como ela é a fruta do gelo, eu tenho uma habilidade especial. Hum. Eu congelo a água. Então... Então vem cá, vem cá. Sobe no meu gelinho pra você não cair. Vem me seguindo, vem me seguindo. Vem. Vem, 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 vem. Aí aqui, ó. Ali na frente tá o rei macaco. Ele é mais forte. Peraí. Não chega perto não. Deixa ele focar em mim. Peraí. Eu vou dar bastante dano nele. Que isso? Ele te matou. Você consegue voltar aqui? Como? Eu moro na água. Vê se você vai cair na água. É... Eu morri de novo. Peraí, eu vou aí então. Não, peraí. Não, não caio não. Vem aqui, vem aqui. Vem nisso. É um baúzinho que dá dinheiro. Vem cá, vem cá. Me segue de novo. Ó, ele tá com um pouquinho a vida, hein. Bate nele. Calma, eu não tô conseguindo. É um? É, vai um e vai pelas costas. Cara, ele me dá um chute pela... Eu tô com medo de dar um hit nele e matar ele. Não, espera. Espera aí. Ele vai me matar. Não. Não! Bate nele, amor. Ih, não. Sai. Sai. Não, eu não consigo sair. Bate nele agora. Espera, amor. Sai de perto. Eu tô com pouca vida. Eu também tô com pouquinho. Espera, espera. Não faz nada. O Maco, o Maco tá bravo aqui comigo. Cara, não tem como chegar perto dessa desgraça. Ih, ele tá recuperando a vida. Eu matei. Deixa eu ver os outros aqui. Os outros é 20. Tá, deixa eu ver quanto que eu dou de dano com o Bizento aqui. Eu acho que talvez é mais fácil. É, eu acho que o gorilinho aqui é mais fácil. Amor, eu tô penando com esses macacos daqui, ó. Ah, mas é que, tipo assim, você não era pra conseguir, tipo assim, pra vir aqui já, entendeu? Eu que tô pulando as etapas. Ahn. Ó, esse aqui, ó. Deixa eu deixar ele com um pouquinho a vida pra você. Aí, pode vir. Tipo assim, se você tivesse com uma fruta, eu poderia, como eu posso te explicar, seria mais fácil. Só que como você ainda não tem fruta, fica um pouquinho mais difícil. Porque se a gente pega uma fruta que é logueia, você não toma dano igual eu tomo. Tá vendo que tem um gelinho na minha volta? Aham, mas te protege, né? É. Não que me protege, não deixa dar dano. Tipo, eu não tomo dano. Eu só tomo dano pro boss ali, que é o boss, entendeu? Que leva que você já tá... Matou, trouxa. Tô 12. Tá, já tá quase conseguindo pegar as missão dos macumaco lá. Vem, bate aqui, ó. Você tá upando? Ah, tá upando. Você já tá dando 18 de dano. Ixi, Maria. Quase foi pro brejo, hein, mô? Vou me upar aqui. Como que eu recupero minha vida? Só esperando. Se você fica de frente, como ele tá batendo em mim, ele vai acertar você. Você tem que ir por trás. Aqui, ó. Tá vendo que ele tá focando em mim? Aí você... Aí você vem por trás, isso. Que leva que você já tá? 14. Ó, vamos aqui nos macumaco, que eu acho que tu já consegue pegar as missão. Cara, isso aqui é muito bom. De correr, né? É... Ah, eu acho que... Pera, a missão... Hum... Eu não sei, porque também me fizeram pular aqui, você acredita? Hum... Eu acho que pega a missão é aqui, ó. Ou é lá no meio? Não, é lá no meio. É aqui, ó. Tem que pegar a pontezinha. Vamos lá, mozinha. Aqui, ó. Eu acho que é aqui. Deixa eu ver. É, pega os macaco ali, a primeira missão. E daí você vai ganhar mais XP agora na hora de matar os macaquinhos, ó. Quantos macaquinhos você tem que matar? Como eu vejo? Aparece ali no canto esquerdo. É... Derrote seis macacos. Ó, já tá com um aqui, ó, no pente. Ó, mais um pra você. Foi. Bom, o bom é que quando você concluir a missão, você vai ganhar mais XP, entendeu? Por isso que compensa você ficar fazendo as missão. Otário. Que isso, amor? Tadinho do macaco. Ó, tem um aqui em cima. Ah, cara. Rota só um. Aqui, ó. Pronto. Consegui. Concluí. Quantos levels você tá? Tô no 17. Ó, vamos fazer mais uma dessa e daí eu vou te levar lá pra gente já tentar derrotar o rei macaco. Daí eu clico agora em qual? Pega do macaco. Gorila? Tenta pegar a do rei gorila, vê que level que é. Ah, não. Precisa do level 20. É... Peraí, deixa eu ver a próxima. Gorilas é que level? Você tá level 15? Mais que 15? 17. Então pega esse daí dos gorilas, né? A gente vai lá daí. Ok. Foi. Vem, venga. Olha isso aqui que legal. Caraca. É... O pai é brabo. Tá, deixa eu te ajudar com os gorilinha aqui, ó. Aí, só arrebentante. Você já tá forte. Quantos gorilas desse são? 8. Tá, um pouquinho mais. Ah, mas aqui é mais rápido. Pelo menos os gorilas aqui, tipo, tá tudo junto. E você tá dando bastante dano até. 18. Ó, 18. Peraí, eu precisava recuperar a minha vida, hein? Não tem problema. Enquanto isso eu vou segurando aqui porque eu tenho... Eu tenho login, então tá de boa. Ai, não. Ah, eu tava com 10 de vida, véi. Ah, pelo menos não reseta. Não, você não perde a missão. Bom, peraí. Deixa eu ver que eu já tô chegando. Vem cá, ô macumaco. Não! Tem que bater, amor. Tem que bater. Tem que bater. Chega já arrebentante, já. Aí, ó. Falta só um. Ah, então só falta isso daqui, ó. Só matar. Volta bastante. Não, não pô. Conclui a missão. Level 20. Tá, então já dá pra gente pegar do gorila. Vem cá, vem cá. Do boss. Rei gorila. Nossa, ela vai dar 7 mil de XP só. Pega ela. Pega ela, amor. É ela que a gente precisa agora. É rei gorila, né? É, a última. A penúltima, quer dizer. Pegou? Peguei. Tá, agora vamos lá. Não! Peraí, deixa eu dar um pouquinho mais de dano. Quando ele estiver com pouca vida, eu te chamo. Aí, vem. Bate, bate, bate. Ih, ele tá com um de vida, amor. Só você vir aqui e matar ele. Tá, espera então. Ó, mas já chega arrebentante, já. Aperta um, não esquece de apertar um. Mano, eu fico aqui apanhando pra ele. Vai, amor. Só matar. Aí, ó. Ai, glória a Deus. Ué, você não matou? Ah, foi você. Não, eu não matei. Eu fiquei parado. Amor, foi você. Não fui eu. Eu não matei. Não tem como matar. Amor, eu não matei. Por quê? Amor, conta ali. Um de um, dois de um. E tipo, não tem. Você que matou. Mas a missão tá aí ainda? Tá. Ai, mas eu nem cliquei. Eu tava só andando assim, parado, com o mouse solto. Mas foi você. Oxi. E agora? Onde a gente acha outro? Ah, agora ele demora um tempinho pra aparecer. Ai, galera. É isso aí. Ah, o cara aqui querendo brigar? O cara quis brigar e morreu com um hit só, amor. O que a gente faz com um cara desse? A gente mata. Eu matei. Ah, eu tenho uns poderzinhos. Então, você tem as habilidades que você pode usar. Ai, ai. Mas, gente, mano. É isso, tá? Esse foi o começo da Laurinha aqui. Eu tentei ajudar da melhor forma, mas sem fruta não dá. Sem fruta é um pouquinho mais complicado. Se eu conseguisse uma logia pra ela, aí a história seria um pouco diferente. Mas, rapaz, é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o likeão. Tamo juntão. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.